e aí pessoal beleza nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar a rom no redmi note 4 media tech freche a rom e é primeiro vocês vão ter que desinstalar a assinatura de drive do windows né é fazer isso é fácil eu vou estar deixando na descrição do vídeo um link ensinando como desativar a assinatura de drive do windows é então fazendo isso é já vamos seguir o passo a passo ok é primeiro vocês vão precisar dos arquivos necessários né que eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o download você está fazendo que são esses arquivos a custa a rom o flash play tour e os drive da mida tech então vou entrar aqui nos drive da mida tech é esse último arquivo e até que drive instalar se escuta nele e vocês vão instalar ele vai ser como executar com o administrador ok 6 executa com o administrador eu não vou executar porque já está instalado no meu então volta após está instalado agora nós vamos aqui na pasta cústima vocês vão ter de copiar esse arquivo para colar ele dentro da pasta da da imagem da rom copia vai na pasta da rom e merge agora vocês vão colar aqui dentro da pasta colar substituir substituir o arquivo do destino pronto agora volta agora vamos entrar aqui no flash tour agora vamos entrar aqui nessa outra pasta agora vamos procurar o aplicativo flash tour aqui ó é vocês vão executar como administrador também executar como administrador fazer um pouco pronto nos de vocês não vão aparecer assim mas vou mostrar o caminho para vocês entra aqui em download a gente e agora vamos aqui na pasta é redmi note 4 é flash tour abrir aqui também agora vamos procurar aqui mida tech all on bin da ponto bin e vamos abrir aqui agora vamos aqui na outra pasta escala load vamos procurar aqui na pasta redmi note 4 agora na rom vamos abrir a rom no ä e via é e 67 97 ande lá no android ande lá no escala vamos abrir carregando processando vamos marcar essa opção aqui pra lute agora vocês verificam de vocês citar download on se não tiver mais e verifica aqui também em opção opção connection se o de vocês tiver marcado high speed marca full speed ok não tá aqui ó full speed e fecha agora vamos clicar em download pronto então pessoal agora é a parte que a gente vão para o telefone ok é vamos entrar aqui na configuração vamos em sobre o telefone e vamos clicar várias vezes na versão da miui aqui até ativar o modo desenvolvedor ativado o modo desenvolvedor vamos voltar e vamos agora aqui em configurações adicionais vamos em opção do desenvolvedor e vamos em depuração usb ok ok ativado pronto já está ativado podemos sair agora nós já podemos desligar o aparelho ok que já ativado a depuração usb bom então pessoal de volta ao pc vamos é conectar aí né o cabo ao celular no meu caso é é eu não precisa apertar aí é o volume menos e conecta o conectar o cabo usb então se eu fazer está erro no meu então no meu caso só precisa mesmo é conectar o cabo só conectando o cabo já começa o processo de de flecha rum então se no de vocês clicar já aconteceu o erro quando vocês apertar o volume menos e conectar o cabo ao celular e dá o erro vocês tenta apenas conectar o cabo só sem apertar o volume menos ok pronto como é que tem o cabo já está começando ó eu não apertei o volume de menos eu só conectei o cabo só e aí já está iniciando o processo de flecha download flecha aí aguardar esse processo aí demora demora um pouquinho a flecha bom então pessoal esse erro aí é um erro é que eu encontrei o tutorial no site da no fórum da xiaomi que falava muitas pessoas tá com esse mesmo problema o que dava esse erro na hora de flecha bom então o mesmo tentando a outra opção também que tem né de clicar no volume menos e no botão power e conectar também no meu deu erro só funcionou essa opção só funcionou essa opção de conectar direto sem fazer nada tá de oitenta e oitenta e oitenta e oito por cento pronto pessoal acabou aí ó pode fechar e pode fechar aí e pode fechar aí e pode fechar tudo e vocês desconecta aí do do seu aparelho e pode ligar ele vai demorar aí alguns minutos né acho uns 15 minutos é o máximo o mínimo eu acho que é 10 então é isso que a gente já está mais percebindo a gente já está t Chance Obrigado.